Bom pessoal, eu vou passar para vocês aqui, três fundamentos básicos para iniciantes aí, tá certo? Tanto no futsal como no futebol de campo. Lembrando a vocês aí que antes de começar qualquer atividade física, faça um aquecimento aí de um mínimo 15 minutos. Mesmo com um espaço curto, dá para você fazer esse aquecimento e treinar esses fundamentos, tá certo? Vamos para o vídeo. Primeiro fundamento pessoal, vocês vão usar uma bola centralizada entre seus dois pés, tá certo? Joga neio para o lado direito e esquerdo. Vocês fazem bem devagar, tá certo? Começam bem devagar. E com o decorrer do tempo, vocês vão acostumando com a bola, vocês podem aumentar com a velocidade. Eu falei só uma demonstração para vocês. É um treinamento bem simples, mas precisa bastante concentração, tá certo? Então, vocês podem fazer isso aí, decorrer de um minuto, tá certo? E na sequência, vocês já vão para o segundo fundamento, tá bom? Segundo fundamento para vocês pessoal, o que eu posso passar é a questão do toque com o pedido do pé. Tá certo? Que é essa parte aqui, ó. Você pode ver o toque com a pisada. Tá certo? A pisada na bola com a sola do pé. Então, eu vou fazer a demonstração com você. E vocês alternam, tá certo? Perna direita e perna esquerda, tá bom? Então, é simples. Você vai dar o toque e pisa, tá bom? Puxou, vai para a direita. Tocou, pisou. Mesma coisa. E assim vai. Tocou, pisou. Parece ser bem simples, tá certo? Mas, se você não tiver cuidado e atenção, você vai acabar errando, tá bom? Tocou, pisou. Inverteu, pisou. Inverteu, pisou. Inverteu, pisou. Certo? Com o tempo, vocês vão se acostumando e vai fazendo um pouco mais rápido. Tá certo? Então, treine isso aí na sua casa. Cerca de um minuto. E já vá para o próximo fundamento. O terceiro fundamento, pessoal. Vocês podem fazer a condução de bola, tá certo? Mesmo com um espaço curto, vocês podem conduzir ela para frente com o toque, tá certo? Com o peito do pé, como eu mostrei. E pode trazer ela de costa atrás, né, no caso, com a sola do pé. Tá certo? Vamos fazer a demonstração para vocês e vocês fazem as repetições durante um minuto, tá bom? Então, acompanha aí. Sempre alternando os pés. Vai com a perna esquerda, volta com a perna esquerda. Vai com a perna direita, volta com a perna direita, tá bom? Então, vamos começar com a esquerda. Sim, tá? Parou, aí vem. Para a direita. É pequeno, espada. Pisou, aí vem. A esquerda. Pisou. Para a direita. Pisou. É isso aí, pessoal. Esses são os três fundamentos de hoje. No próximo vídeo, vou trazer alguns outros fundamentos para vocês aí. Para vocês treinarem em casa num desse momento de pandemia. Espero ter podido ajudar aí, de alguma forma. E vamos para os treinos, hein? Bom pessoal, esse foi um dos vídeos aí que eu queria passar para vocês aí do projeto da escolinha. Para vocês não ficarem parados em casa. Então, vocês vão aperfeiçoando aí. Que com certeza, quando a gente começar os nossos treinos, vocês vão estar bem evoluídos. E não perderam o ritmo de jogo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E vou... No decorrer da semana eu vou fazer outros vídeos para passar para vocês também. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. E bom treino.